Testando, oi, som, Lorenzo, Franco, de volta com vlogs. Caraca, que estranho falar com a câmera de novo. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023. Eu sei, tem muito tempo que você não vê meu rosto, tem muito tempo que não tem vídeo nesse canal e eu não tô esperando que esse vídeo viralize, até porque o YouTube meio que não sabe mais que eu gravo vídeo, né? Então eu tenho que voltar a postar vídeo, vlog. E vocês têm enchido as minhas DMs do Instagram falando Lorenzo, eu entro todo dia no seu canal e não tô vendo um vídeo. Cadê os vlogs? Tá aqui, tá aqui. Aqui tá o vlog e a gente tá de volta em 2023 com essa produção. Lorenzo, por que que você sumiu no ano passado? Eu não sei se você consegue perceber, mas demorou um ano pra deixar essa barba crescer. Então agora, pelo menos eu pareço um pouquinho mais adulto, aí eu falei, vamos voltar. Na verdade, foi por diversos motivos que não vale a pena ficar entrando aqui, porque eu odeio aquele tipo de vídeo, tipo assim, por que que eu saí? Por que que eu voltei? Voltei a produzir conteúdo? Não, eu só vou chegar e vou postar, entendeu? Então não quero que fique essa vibe, voltei pro YouTube, não. Vou postar o vídeo, ponto. Mas chega de enrolação, deixa eu mostrar pra você como que tá a vida do Lorenzo Franco. Antes da gente falar sobre a minha vida, deixa eu falar um pouquinho sobre Orlando. A gente tá no mês de janeiro e esse mês agora, janeiro, fevereiro e março, pega um inverno aqui que é fora do comum. Ontem à noite tava fazendo, tipo, 7 graus. E a gente não tá muito acostumado com isso, porque aqui em Orlando sempre faz, tipo, 20 graus, 18 graus. E aí quando cai pra 4, 5, a gente fica numa situação, sei lá, fora de série. O segundo update é aqui em casa. A gente tá fazendo umas mudanças, trocando os móveis, mudando alguma coisa de lugar, fazendo um negocinho um pouquinho diferente, porque meus pais planejam ficar aqui mais um ano e meio nesse apartamento aqui alugado. Então eles tão fazendo algumas mudanças pra poder ficar aconchegante pra eles também. Fica luxo, hein? Tá ficando massa? Olha lá, vê se ficou bom. Ficou top. Hã? Aham. Não ficou? Ficou maneiro. Tem esse móvel aqui, vai ser vendido. E esse aqui vai, colocou lá na parede. Ficou massa. Ela que quer ficar aconchegante pra ela, né? Do jeito dela. Ele tá falando que vai ficar aconchegante pra minha mãe. Não pra ele. Pra ele tava bom. Mas minha mãe quer que mude as coisas e tá aqui, ó, o homem mudando. Agora, update número 3. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Lorenzo, como tá o seu trabalho? Como que você tá fazendo? Hoje a gente tá com uma empresa aqui nos Estados Unidos, que é uma empresa focada em marketing. Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês. E com essa empresa de marketing a gente presta serviço aqui nos Estados Unidos pra empresas americanas. E lógico, também tem algumas empresas em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, que a gente também presta serviço. Mas o nosso foco principal é aqui nos Estados Unidos. E também tem o Brasil pro Mundo, que é uma outra empresa minha e ela é um programa que prepara as pessoas que desejam morar no exterior, viver em outro país. E ela tem o maior foco em pessoas que desejam morar no exterior, em pessoas que desejam estudar fora, fazer intercâmbio. E ele prepara, é um programa com vários cursos lá dentro que vão preparar essas pessoas pra essa nova etapa da vida delas. Se você tem um sonho, desejo, quer morar nos Estados Unidos, quer morar em qualquer país do mundo, o Brasil pro Mundo é um programa perfeito pra você poder se preparar pra isso. E eu também tenho um outro canal chamado May by Love. E a gente tá voltando ali a alimentar esse canal, porque ele é extremamente importante pro meu propósito e pro meu chamado, que é justamente pregar o evangelho e falar sobre o reino de Deus. A gente já tem cerca de 6.300 pessoas com a gente e é lá que eu coloco todo esse tipo de conteúdo. E agora, vamos pro Starbucks, porque eu tenho mais um update pra poder dar pra vocês. E antes da gente falar sobre o que eu vou mostrar pra vocês lá no Starbucks e tal, também tem um doivado, né? Eu estou noivo, estou prestes a casar e o casamento é um passo bizarro na vida de qualquer pessoa. Então a gente tá olhando apartamento, a gente tá olhando lugar de casamento, a gente tá olhando decoração. A gente, é um evento, cara, é um evento e a gente tá nessa produção toda aí do casamento e também da vida de casado. E que vocês vão ter a oportunidade de tá acompanhando a gente nisso. Então, resumindo, pra você entender, Lorenzo está casando com a Liza. Isso é um grande update aí do que tá rolando também. Olá, eu posso ter um café de latte, por favor? O tamanho? O tamanho? O tamanho? Um, médio. Ok. Um, bom question. Ok. Vocês estão vendo essas pedrinhas que estão aparecendo aqui atrás? Vim aqui fora porque tem uma música alta em cima da mesa e eu não quero ganhar copyright no primeiro vídeo do ano. Mas aquelas pedrinhas ali no Starbucks, achei maneiro compartilhar com vocês, eles estão criando uma semana da gentileza. Então, você pega um pincel e escreve ali naquela pedra uma mensagem de inspiração, de motivação, algo do tipo, pra outra pessoa poder ler e se sentir, né, melhor. E por que que eu sentei aqui, vim pro Starbucks pra poder te dar esse último tópico? É porque do outro lado da rua tá minha faculdade. E o que que isso quer dizer, Lorenzo? Quer dizer que eu voltei com as minhas aulas da faculdade. Então, essa basicamente tá sendo a minha vida e eu acredito que eu esqueci algum ponto. Eu tenho certeza que eu ainda esqueci algum ponto de compartilhar com vocês nesse vídeo, mas é isso. Lorenzo voltou com a faculdade, só que eu só fiz uma mudança e eu posso explicar isso melhor em um vídeo focado sobre a faculdade. Vocês estão vendo que aqui eu tô dando só um geral em cada tópico da minha vida. E com a minha faculdade ali de fundo, eu encerro esse vídeo maravilhoso de frente pro Starbucks, minha segunda casa. E agora eu vou aproveitar as minhas próximas horas ali pra poder estudar, né, porque é o que você faz na faculdade. E se você quiser algo específico, o que eu quero pedir pra você é o seguinte. Você vai conhecer agora um Lorenzo um pouquinho diferente e o mais legal disso tudo é você saber que o Lorenzo cresceu. Que o Lorenzo amadureceu, que o Lorenzo vai casar, que o Lorenzo tem empresas, que o Lorenzo ele trabalha, ele estuda, ele faz faculdade. E esse é a parte legal da vida, sabe? Então, eu nunca fui uma criança aqui pra vocês, nenhum vídeo meu é um vídeo de crianção. Sempre mostrando a minha vida, mostrando tudo isso. E eu acho muito massa, porque você tá junto comigo, você cresceu também, seu foco é diferente, seu objetivo é diferente. Vai entrar pessoas novas, entrar pessoas... sair pessoas velhas, né, entrar pessoas novas. E a vida, ela é assim. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve caso você seja novo e caiu de paraquedas. E o que eu te peço de verdade é, comenta o que que você quer que eu te mostre, meu amigo, minha amiga. Você quer ver sobre empresa, você quer ver sobre a faculdade, você quer ver sobre meu relacionamento, casamento, apartamento. O que você quer ver, eu quero que você comenta um milhão de ideias nos comentários. Porque a gente faz o que você pede e você vê o que a gente faz. E eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração, um abraço e eu te vejo no próximo vlog da semana que vem. É nóis!